Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Baruto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play, tá certo? Gente, a gente sempre no canal, a gente informa que se sai alguma informação sobre a estruturação do Bolsa Família, se saísse alguma proposta para a nova prorrogação do auxílio e se saísse alguma informação sobre os calendários, a gente iria trazer. Mas antes de passar essas informações, eu quero que você preste muita atenção no que vai ser falado nesse vídeo. Eu preciso da sua opinião. Assim que você ver o vídeo, você deixa a sua opinião. E se ainda tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que a gente vai responder. Bom, todo mundo sabe que o Congresso Nacional e o Governo estão brigando por causa dessa prorrogação do auxílio. Porque cada um quer uma proposta e nenhum dos dois chega em um consenso. Como isso, Leo Maroto? Todo mundo sabe que o Governo está querendo duas parcelas de R$ 300,00 para a prorrogação do auxílio, sendo pago em julho e agosto. Só que o Congresso, ele quer três parcelas de R$ 600,00 para julho, agosto e setembro. Por que isso? Porque na lei está dizendo o seguinte, se a pandemia continuar, a prorrogação poderá ser paga, contanto que o valor não seja mexido. Se esse valor não vai ser modificado, então poderá sim pagar as três parcelas de R$ 600,00. Só que Bolsonaro, como eu sempre venho dizendo, ele disse que o Governo, ele até deu uma declaração esses dias, que o Governo não tem condições de pagar duas parcelas de R$ 600,00, porque o Brasil irá se afundar em dívidas, certo? Ele disse o seguinte, a gente tem que pensar também no Governo e a gente tem que pensar também no futuro. Não é apenas dar pão hoje, claro que isso é uma metáfora que eu estou dizendo. Não é só alimentar hoje e ficar uma dívida enorme para o país, tá certo? Então, uma nova proposta saiu. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa nova proposta. Como o Governo e o Congresso não chegavam a um consenso, essa proposta apareceu na mesa. O Governo, ele quer reestruturar o programa Bolsa Família e modificá-lo, tanto a estrutura, como unificar vários programas e apresentar um novo nome. O nome é Renda Brasil. Aqui a gente já fez alguns vídeos aqui no canal. Então, qual é a proposta, Leomaroto? A proposta é pegar R$ 1.200,00 e dividir por três meses. Ah, Leomaroto, então são três parcelas de R$ 400,00 e eu já vou ficar despreocupado. Não é a de R$ 600,00 que eu queria, mas também R$ 400,00 vai resolver a minha vida. Calma, gente, não é assim. Calma, não vai resolver a sua vida. E não é essa a proposta. Vamos lá, a proposta é a seguinte. Proposta é R$ 1.200,00 dividido por três meses, não é isso? Só que eles querem fazer o seguinte. Eles querem que nessa proposta, os beneficiários não sofram tanto com essa redução. Então, a proposta é a seguinte. Em julho, você irá receber R$ 500,00. Você recebendo R$ 500,00 em julho, você não vai sentir a diferença. Em agosto, R$ 400,00. E em setembro, R$ 300,00. Por que a menor ficou para setembro? Porque no mês seguinte, eles querem que o governo apresentem o Renda Brasil. Se o Renda Brasil chegar às expectativas que o governo quer, não vão sentir tanto os beneficiários. Por quê? Porque em setembro, eles têm um planejamento e também a possibilidade da pandemia já ter sido controlada. Então, se a pandemia já está sendo controlada, isso quer dizer que as pessoas já começaram a trabalhar e esses R$ 300,00 serão apenas para complementar a renda. Tipo, pagar uma água, pagar uma luz, porque o cidadão já estará trabalhando. Então, essa é a proposta. Está em análise. Espero que ela, de certa forma, passe. Porque vai ser uma ajuda. Toda ajuda é bem-vinda numa pandemia dessa. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa proposta. E se tiver alguma dúvida, se deixe nos comentários que a gente vai te responder. E frisando outra coisa. Essa proposta está sendo possível porque eles conseguiram analisar o Renda Brasil e pediram um tempo para essa nova estruturação do Renda Brasil e pediram esses três meses. Três meses para estruturar o Renda Brasil serão esses três meses de prorrogação da pandemia. Mas lembrando que ainda é uma proposta que está sendo analisada. Mas eu acredito que dessa forma que está sendo feita será mais fácil para o Congresso e o governo entrar em um consenso. Está certo? Então, mais informações a gente traz para vocês. E eu quero pedir para vocês. A gente sempre pede aqui no canal para você deixar o seu joinha. Porque você deixando o seu joinha o YouTube vai ver a relevância desse vídeo e vai mostrar ele para pessoas desinformadas. Pessoas que estão buscando essa informação mas não conseguiram achar. A gente sempre pede para você divulgar compartilhar nas suas mídias sociais e para você que não é inscrito, se inscrever. E, gente, por favor, a galera que é inscrito ative o sininho porque se vocês não ativarem o sininho o YouTube não vai te dar modificação de vídeo novo. Está certo? Mais informações a gente traz. Até a próxima.